Parei de gravar, parei de gravar, eu tenho que focar, parei de gravar. Calma, eu não consigo focar. Atende, 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 atende. Certeza que é? É, aqui, amigo, a roupa é igualzinho. Quem é? O que você tá falando? Quem é? É ele. Não dá pra ver, filho. Deixa eu falar, deixa eu falar. Oi. Oi. Aqui, aqui, a cabeça. É ele mesmo. Era um cabelo vermelho, não era? Era. Olha aqui. É ele. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Mano. Você é louco, eu não sei o que é esse cara. Só que eu tento ele, João. Não, eu tô falando sério. Você não, eu tento ele? Tô falando sério. Então eu vou fazer o trampo dele. Na verdade, ele tá com um pedreiro. O PP. Mano, é mesmo? Será que ele veio atrás do PP? Mano, é mesmo? Será que ele veio atrás do PP? Pronto. Mano. Mano, vamos descer lá pra abrir. Mano, eu sei que tá aqui, só que eu não tô conseguindo focar direito, gente. João, agora eu não tô fazendo o trabalho dele, não, mano. Eu vou descer lá. Vamos abrir? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas não abre o portão. Fala tipo de portão, sabe? Vamos tipo de trás do portão. Fala, oi pai, e aí? Tem alguma coisa? Não abre, Maria. Não é pra abrir. Quem é? Ele tá fazendo aqueles balões? Óbvio que é. Só que ele não abre, não abre. Opa! Quem é? Quem é? Oi? Não vou sair, não vou sair, não vou sair. Pergunta quem é. Quem é? Quem é? Eu também não. Você tá falando sério? Eu não chamei. Eu não chamei. Não chamei. Não chamei, não chamei. Não chamei, não chamei. Mas quem, mano? Será que ele sabe que nós tem canal e veio zoando? Viu que a gente fez o vídeo? Só pra vocês entenderem uma coisa. Quando a gente contratou ele, ele achou que ia vir numa casa pra assustar. Ele tá aqui, mano. Ele achou que ia vir numa casa pra assustar. Só que quando ele viu a gente gravando, ele viu que a gente era youtuber. Provavelmente ele assistiu o vídeo no YouTube e voltou. Sim. Tá ligado? Só que voltou pra quê? Eu tô com muito medo. Até então, ele é um palhaço contratado de uma empresa. É um palhaço contratado de uma empresa. Só que a partir do momento que ele vem sem a gente contratar... Ele não tá fazendo trabalho. E se for só um cara vestido com essa roupa de palhaço, que é uma roupa de palhaço comum, e nem for o mesmo palhaço da Dark Web? Você tem um contato da empresa? Eu tenho um contato da empresa. Mas é essa hora, mano. Que hora são? Ele não vai atender. 8h19, mano. Não, mas eles... Mano, não. Aqui no portão, vamos ficar aqui. Abrir não vai abrir. O atendimento deve ser até umas 6h, mano. Já foi, já eu acho. Mas eu vou mandar mensagem. Tipo assim, mesmo que quando ele for embora, eu vou falar assim... Oi, tudo bem? Então, como é que foi fech... Ele tá aí? Ele tá aqui. Como foi fechado o pacote e tal, alguma coisa do tipo. Mas foi uma vez, amigo. Tava escrito só. Gente, pagou. E tipo assim... Mano, essas coisas da Dark Web aí, velho, bacana. Mano, e outra coisa. Não tem porque ele tá aqui de novo, sendo que a gente já pagou, tá ligado? A gente pagou, pagou. Ele vinha aqui de novo é prejuízo pra ele. É, então. Eu acho que ele veio mais pra zoar nossa cara ou... Se ele veio mais pra zoar, beleza. Acho que ele veio pra acertar as contas com o nosso vídeo. É verdade. Será que ele ficou bravo que a gente gravou? E ainda mais tem o Pepe. Ainda mais tem o Pepe. Ele não conseguiu pegar o Pepe naquele dia. E aquele dia o Pepe zoou ele. Mas o Pepe deu amor pra ele. Ele não queria, ele queria eu. É verdade. Ele ainda foi pra cima da manhã. Eu não tô conseguindo mais entender. Também não, mas eu não vou abrir o portão, mano. Não adianta. Não, vamos abrir. No telefone ele não falou nada pra você. Pra mim ele ficou... Vamos lá no telefone de novo. Vai, vamos lá. Vamos lá falar com ele pelo telefone. Não vamos abrir aqui não. É a segurança. A gente não vai falar. Não, vamos ver. Tipo assim, mas eu vou falar com ele na moral. Eu vou até falar. Não tô nem gravando. O que que você quer? E tal. Sabe? Tentar inventar alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus. Calma aí, deixa eu ver, Maria. Mano, ele não... Ele tá no... Exatamente. No mesmo lugar, ó. O que você quer? O que você quer? Ele tá fazendo... Deixa eu ver. É louco, porra. Olha a tua cabeça. Deixa eu comprar aqui. Fala. Oi. Fala, fala, fala. O que que você quer? Ele tá rosnando. O que que você quer? Gente, olha aqui a cabeça. Dá pra ver um vermelho, tá vendo? Você quer entrar? Olha aqui. É ele mesmo, mano. É muito ele. É muito ele, é muito ele. Eu sabia desde o começo que eu vi. É muita coincidência. Deixa eu pular com ele. Tipo, de boa. Amigo. É... A gente contratou da outra vez. Tipo, responde tipo, na moral. Pelo menos pra gente entender. Você ficou bravo com outro vídeo. Quer que a gente apague o vídeo. Só pra gente entender. Ou a... É brincadeira. Tipo assim. A gente só quer saber, tá ligado? Acho que a gente tem esse... Esse mínimo pra saber. Tá rolando um negócio, ó. Ele tá roncando. É muito legal. Vamos ficar ouvindo esse aqui. Pior que a gente não sabe o que ele quer agora. Vamos abrir. Você é doido? Vamos abrir? Muito pior a gente abrir. Ele vai ficar tocando. Mano, mas quem que é esse cara? Vou abrir pra quem? Vou abrir pra um cara louco. Eu não sei quem é. É o Dark Web que você ficou. E se não for? Mano, a gente contratou. Quem contratou? Foi só uma noite. É, a gente contratou por um dia. Já era. Não tem essa de ficar. É coisa Dark Web. Eles podem ter vendido pra vocês um dia. Mas não é Dark Web. Dark Web, mano. Não é assim. Tá ligado? A gente contratou uma empresa pra vir aqui. Tá ligado? Vieram e já era. Ele tava aqui sem a gente contratar. Então ele tá errado. Felipe, fala a verdade. Você não chamou. Eu juro. Você tá falando sério. Eu tô falando muito sério. Eu tô falando muito sério mesmo. Fala, tenta falar você. E tal, que é só um dia. Foi eu que te contratei. É... Deixa eu te falar. O que que você quer dessa vez? A gente não chamou você hoje. Tá vendo aqui, gente? Falou o quê? Tá rindo. Tá tipo... Ele tá rindo? Fala assim, meu. Eu não contratei. Eu quero saber. Eu não contratei você. Fala assim, alguém te contratou? Alguém te contratou. O que que é? Pode ser uma zoeira do pessoal também. Pode ser uma zoeira de qualquer pessoa que tenha esse endereço. Qualquer pessoa. Maria, você não tá zoando. Fala a verdade. Fala tudo. Nunca apareceu. Então a gente responde. Ele tá fazendo só. Ele só tá arrancando o som no negócio. Vou deixar ele apertar um pouco. Mano, eu não sei se... Não sei se é pra gente abrir. Isso é estranho. Isso é estranho. Porque isso é... Se a gente abrir, ele ficar correndo atrás da gente. Mano, não é problema... Esse não é nenhum problema. Não é nem questão de abrir, né? Nem questionamento. A campanha não faz esse barulho, amigo. A campanha toca de uma vez, tá? É cada... Pelo menos você apertar rápido, faz... Trim, trim. Atende. Fala. Fala, fala. Eu fui que te contratou. Ô, palhaça. Quem foi que te contratou dessa vez? Eu tô ouvindo. Ele tá fazendo tipo... Tá rosnando. Só rosnando e falando... Tá vendo? Você pode ir embora. Se alguém te contratou, eu acho que for engano, tá bom? Pega o dinheiro e vai embora. É? Fala pra pegar o dinheiro e for... É? Pega o dinheiro e você... E não precisa. Acabou. E aí não precisa mais entrar, tá bom? Acabou. Eu tô pronto. A gente cancela tudo aí, tá bom? Vamos lá na frente. Vamos lá na frente. Vem. Você vai pagar ele? Eu vou pagar o quê? Não foi eu que chamei? Oxi. Ninguém mandou ele vir aqui. Agora eu não vou abrir também, não. Maria, cuidado, Maria. Volta aqui, meu. Pode ter mais gente ter essa fantasia. Vou tentar falar com ele de boa. Vou tentar falar com ele de boa. Vou tentar falar com ele de boa. Relaxa. Amigo. Ó, a gente não te chamou. Todo mundo que tá aqui. Se você quer entrar, a gente não vai abrir o portão, tá bom? Só pra tipo assim. Você já fica claro. Se você recebeu já o dinheiro, não sei como que vocês trabalham lá. Você pode pegar o dinheiro pra você, tá? Mas a gente não vai abrir. A gente não sabe quem é você. Mano, ele tá tentando abrir aqui. Dá pra abrir esse portão ou não? Mano. Eu nunca vi ninguém abrir esse portão. Não era pra dar. Não era pra abrir. Não era pra abrir. Mas se ele abrir... Mano, ele tá dando um chutão. Ele tá forçando, amigo. Olha lá. Mas se ele não. Ele é grandão. Ele é grandão. Se ele dá um chuchinho nesse portão, abre o portão. Mano, sabe o que eu tô pensando? Não é melhor a gente olhar lá de cima? Então. É, é... Porque tipo assim, a gente tá tentando... A gente tem uma visão maior, amigo. É, dá pra vir pela rua. Porque você veio por lá, ó. Lá pra passar a cara, entendeu? Tô com medo dele quebrar esse portão. Mas dá pra ver da filha. Tá, tá. Turrinha! Fecha, fecha, Turrinha. Fecha, 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 fecha. Sobe! Fecha! Sobe! O que que ele quer? Segura! Sai! Mano, ó. A gente sabe que ele só quer zoar. A gente sabe que ele quer zoar. Você tá zoando. Você é buco? O que que você fez, mano? Ah, ele tá aqui, ele tá aqui ainda, ele tá aqui ainda. Ele deu uma bachidão ainda no portão. Caraca, ele chapou. Eu jurei que você iria dessa vez, mano. Se não parar, você ia levar você. Mano, o que você tentou fazer, Turrinha? Ele tentou achar... Ele tentou achar... Mas você achou que você ia ver por baixinho ali de boa? Não dá, não dá, não dá. Primeiro ele tem um portão ali. Vamo lá de cima, vamo lá pra cima, vamo lá pra cima. Vem, Maria, vem. Vamo lá lá de cima. Mano, na hora que aperta, o portão já sobe um tanto pra depois parar de subir. Mas a ideia dele nunca foi boa, nem por baixo. Mano, a gente tava falando de subir pra ver ele. Mano... Será que ele saiu de lá? Ele tá lá ainda. Mas posso falar? Não é um cara mau... Ah, não sei também, né? Ele machucou muito. Ele tá fazendo bagunça lá na frente, ele tá zoando, ó. Olha, ele tá fazendo alguma coisa. Ele tava balançando a mão assim, ó. Olha, meu braço tá sendo mesmo. Olha isso aqui, olha isso aqui, ó. Ele machucou mesmo. Tá tudo vermelho. Olha isso aqui, ele tá vendo mais. Tchau, tchau.